Salve! Aqui quem fala é caseiro e quero ir para mais um vídeo de The Last of Us Parte 2, né? No último vídeo aqui a gente teve um conflito de opiniões aqui, né? Uma DR entre a Dina e a Ellie. Chegamos nesse local seguro após uma fuga insana de tudo quanto é tipo de inimigo, incluindo o novo tipo de infectado. E nós iremos explorar essa área aqui agora, né? Vamos ver o que tem aqui. Tem banheiros, né? Como todo local que existe no mundo. Caraca, eu estou falador porque sou uma pega nesse vídeo, né? Vamos lá. É que dá para falar gente e conversa, tá ligado? Na hora do tiroteio é foda. Eu já não jogo bem quieto. Falando é um problema. Vamos ler aqui. Ah, não é um texto. É uma peça de teatro. Caralho! Brava, hein, Cassandra. Vou pular aqui porque eu não tenho muita paciência. Eu acho que essa porta aqui eu vou abrir depois. Eu vou primeiro explorar essa janela aqui porque eu acho que essa porta é o caminho mais interessante. Vamos lá. Eu acho que eu cortei a fala da Ellie. Eu, 4 de setembro, eu, Pérez, Green e Adams conseguimos chegar no posto da escuta faz dois dias. E por enquanto, beleza. A WLF não apareceu aqui. A WLF tomou a cidade toda. Foi pura sorte a gente ter escapado do QG. Torres, Ward e os outros devem ter morrido. A gente vai acampar aqui. Só contente de ter sobrevivido. 6 de setembro. Não consigo dormir. Febre alta, sem remédio. A gente procurou em toda parte. Só tem as roupas do corpo aqui. Nossos uniformes. Ninguém responde. Opa. Ao rádio também. Quantos de nós conseguiram fugir? 7 de setembro. Dia da independência do Brasil. Não tem nada a ver. Ainda com febre. Eu não fiquei com nenhum corte feio, então não deve ser uma infecção. Os outros vão esperar até anoitecer e correr para o hospital para arranjar médicos para mim e suprimentos para podermos partir para não sabermos onde ainda. Esse pessoal é gente boa. 10 de setembro. Eles não deveriam estar demorando tanto. Beleza. Esse bilhete é velho. Só. Melhor ter cuidado. Eu acho que eu já sei quem é esse pessoal, tá? Mais pra frente, se eu lembrar, eu vou comentar. Mas eu lembro de ter um bagulho muito foda. Mais pra frente aqui. O cara aqui é tipo gigantesco, né? O teatro. O cara é tipo um grande, né? Um lugar de alta sociedade, né? E vai pro outro lado, não. Um. É, no último episódio foi uma treta gigante, então. Eu tenho que fazer alguma coisa, pelo jeito, né? Vamos. Chuvinha gostosa. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece aqui, né? Não. Não que tenha alguém respondendo. A WLF não pode ter acabado com todos os postos da Fedra. Não tem como. Eu tenho que continuar tentando. Dezesseis de setembro. Eu sonhei que ficavam rindo enquanto eu morria de tanto sangrar por causa de um tiro. Acordei faz uma hora tremendo. Preciso de um cigarro. Era de esperar que uma porra de um sinal tivesse pelo menos um ou dois massas em algum canto. Não parece que não. Mas parece que não é esse aqui. Dezenove de setembro. A luz caiu de novo. Vou pro terraço ver se consigo fazer voltar. Beleza. Aqui explicando que tem como fazer a energia daqui funcionar, né? Vou criar aqui o meu primeiro molotov de volta. Eu gastei todos enfrentando os tropelos. Primeira coisa que tem que fazer aqui é voltar a energia do teatro. Provável que possa ter algum infectado aqui, né? Olha o cara aqui. Eita porra, ele morreu eletricutado. Cacete. Se fritou. Acho que você não era um eletricista muito bom. Caralho. Foi uma morte desgraçada, né? Num fim do... Num mundo pós-apocalipse. Morrer com frita é foda. Consegui. Ah tá, eu quero melhorar um negócio aqui. Que eu tinha visto no vídeo anterior, né? Proplicar melhoria de arma branca. Aqui foi todos. Pra melhorar a clareza do modo... Já tá melhorado, né? Na verdade. Colocar esse melhoria de arma branca. Velocidade de movimento do modo escuta. Skit Magic mais rápido. Skit Magic mais rápido. Bom. Beleza. Acho que é isso, por enquanto. Caralho. Tem que parar de descer a escada e ficar deitando. Que isso? Tá bom. Beleza, né? É, eu acho que a porta lá tava trancada, na verdade, né? Também não é automático. Eu sabia que tinha que vir pra cá, né? Beleza. Beleza. Nossa. Ah, Joe. Você ia adorar ver um filme aqui. Assustador. Não pode ser. 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 Era que fazia. Caramba, agora vai vir algumas memórias, né? Já tá tirando um som. Ah, sou péssima. Não. É só acalejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vamos embora. Agora? Já. Cacete. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Eu não sei. É, um dinossauro? Não. Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É, um elefante? Ah. É, um conversível? Você não vai adivinhar. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa. Ah! Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse. Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É, é por aqui. Você é um saco. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Ali do outro lado. Tá vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Ah. Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, hein? Você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Ah! Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá, deixa comigo. É, meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terrorismo. A gente... vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Com babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Onde você tá me levando? Quanto tênis você já tem? Muito frutos. Vamos subir aqui. Aqui. Tá, não dá não. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Mas, tipo, é uma... baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? Ah, é. Mas, qual das duas? Só é. E diz colegio. Já ouviu falar nisso aí? Caraca, Joel. Chegamos. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Que puta merda. É um dinossauro, porra! O que você tá fazendo? Ellie! Cuidado aí! Eu tô subindo num dinossauro! É, eu tô vendo. Vê se não morre caindo dele. Olha pra mim! Subindo um dinossauro, caralho! Opa, peraí. Que isso? Não pula! Desce aos poucos. Desce aos poucos. Meio! Ei, ei! Você viu o sol? É, eu vi. Ah, não foi incrível? Incrível foi você não quebrar nada. Ai, que demais. Beleza, vamos lá. O que é isso? Ah, é um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Vamos lá, explorar, né? Ah, cara! Quer experimentar? Não quero, não. Hum, sei que sabe. Uau, olha essas garras. Isso é um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei Nonico. Hum, vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamá-lo. No filme que eu li. Alô, desculpa, os dinossauros estão todos ocupados. O que você está fazendo? Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. Joel, é pra você. Engraçadinha. Sou mesmo. Entendeu? Porque você é velho. Aham, entendi. Tá. Onde é que é isso? é um dinossauro é um chapéu sauro chapéu sauro o dimetrodon era um predador mor o que é predador mor o predador mais fodão falta altura pra isso peraí, você tava falando de mim? o nome galimimu significa imitação de galinha quem escolhe esses nomes? os cientistas então eles são burros o cérebro desse é do tamanho de uma nossa olha só vocês dois tem uma coisa incomum boa o triceratops significa cabeça com três chifres você não ia querer estar na ponta desse chifre o 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 e não tem como pegar esse chapéu o 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 um dos momentos mais lindos da história dos videogames veremos a seguir galera olha a cabeça nossa olha só isso aqui uuuh ah beleza pu 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 nossa nossa olha só quanto botão eu tenho aqui que coisa foda cara imagina só imagina só feliz amigasado garota é uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar vamos e 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 tem mais coisa de museu ali eu nunca fui naquela parte ali vamo lá e como é que pretende chegar lá do outro lado? e 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 Legal. Beleza. Aí. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Bom, vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida você. Tem muito dinossauro aí. Mostra a parte dos animais, beleza? Beleza. Eu matei por eles. Esse cara não teve amor. Ih, tem arma aqui. Acho que tem infectado nessa parte aqui do jogo. Não que isso não era esperado, né? Já que... Os quatro soldados do portão. O último chorou. Caralho. Ah, merda. A mulher que a gente torturou sufocou no próprio sangue. Os soldarinhos que vai dir o acampamento só queriam comida. Parece desgraçado. O garoto que correu para a explosão. Não conseguir impedir. O pessoal na van. A gente prendeu eles lá e tacou o gasolina. Caralho, o cara é o quê? O próprio satanás. Não tem luz. Vamos ver o que tá escrito no bilhete aqui. Queríamos acabar com os sofrimentos. Queríamos restaurar a humanidade. Toda vez que sacrificávamos uma parte de nós, nossos líderes diziam. Vai valer a pena. Agora o grupo se desfez sem resultado nenhum por todos os nossos pecados. Se o ser de vir pra cá pudesse rescender alguma coisa. Dar algum objetivo. Meus pais adoravam me trazer pra cá. É uma das minhas memórias mais antigas diante do surdo. Diante de toda crueldade e selvageria. Essas memórias só me deixaram com mais raiva. Não quero mais viver nesse mundo. Não consegui carar a pessoa que me tornei. O cara se matou, né? Acho que aqui não precisa se esconder não ainda, né? Ah, estátuas desgraçadas. Caraca, isso me assustou. Mentirasas. Eu estou aqui. Que merda foi essa? Foi só um bicho. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Beleza, né? O vídeo aí chegando ao final. Então... Break it apart. Ok. Dois saltam soques. Nah-no. Muito bom. É isso pessoal, vou só tocar mais uma musiquinha aqui antes de encerrar o vídeo né, só para não falar que eu não fiz aquela graça. Beleza pessoal, vou encerrar o vídeo aqui depois dessa moda de viola aqui, deixe o like, comenta, compartilha, fui!